Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parábola de Cristo. Parábola de Cristo. A ovelha perdida. Lucas 15, versículo 1 a 7. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la. Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador, que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas. Que não precisam se arrepender. Lucas 15, versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe rica e poderosamente. damn hoje. Amém. Deus te abençoe rica e poderosamente. Belém.